Chegou chegando! Olá amigos! Aqui é o Adilson, DJ Adilson pra quem me conhece veterano aí da extinta rádio RCP, trabalhei em várias FM's, criador de muitas músicas de muitos remixers quero dar um toque pra você vem aí o Baile Nostalgia, Nostalgia no Céu, todos os Céus, Zona Norte, Sul o Leste-Oeste terá o espaço com Nostalgia, serão convidados todas as equipes, todos os DJs, terá espaço pra todo mundo, com som de primeira, iluminação de primeira você só vai levar os discos você só vai levar o seu CD ou o seu pendrive o seu vinil, o resto vai tá tudo pronto, você não vai alugar som, você não vai alugar equipamento, você não vai se preocupar com nada a não ser a festa, um projeto da Laine Daniel 77222 Laine Daniel, olha esse projeto que tá chegando aí não deixe de fazer esse compromisso Laine Daniel 77222 Olá rapaziada, aqui é o DJ Adilson pra quem me conhece, eu sou da extinta rádio RCP FM 99.7, programa emoções muita gente conhece né, tem aí os meus remixers, os meus CDs lançados há muitos anos, hoje eu tenho 52 anos, há mais de 40 anos no mercado da música passei por várias FM's mas eu não sou candidato a nada só quero dar um toque pra você vem aí o projeto Nostalgia no céu Nostalgia no céu, isso mesmo os bailes com os passinhos nostalgia e tudo mais será implantado dentro de todos os céus Zona Norte, Sul, Leste e Oeste tá bom? O projeto da nossa Laine Daniel 77222 77222 então você não vai pagar aluguel de caixa não vai pagar aluguel de som não vai pagar aluguel de segurança você vai simplesmente levar o seu vinil vai tá tudo pronto as equipes, terá espaço pras equipes para os DJs e para todos como isso vai funcionar? no dia que você tiver ali digite 77222 guarde bem este nome Laine Daniel projeto Nostalgia no céu Tchau 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 Obrigado.